Seria muito legal se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Seria muito bom, seria muito legal se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver o cara sentar numa praça, assubiar e chupar cana. Nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana, quero ver o cara sentar numa praça, assubiar e chupar cana. A praça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem gosta. A praça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem gosta. Seria muito bom, seria muito legal se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol. Boa noite a todos do História do Futebol Lapaense. Estamos começando mais uma live do Futebol Lapaense, dentro do Facebook, no História do Futebol Lapaense. Hoje, dia 3 de março, dia internacional da mulher. São pontuamente em Macapá, 19 horas e 5 minutos, em Macapá, estado da Mapá. Pessoal, hoje o nosso homenageado do Lendas do Futebol Lapaense é um craque, meu amigo. Craque do passado. Marco Antônio, meu amigo. Atleta de várias posições. Polivalente. Beleza? Pessoal, quer mandar pergunta para o Marco Antônio, para interagir aqui, para a gente fazer o programa bacana? Mande perguntas pelo Facebook. Mande, que o Marco Antônio também vai responder. E a gente vai responder também. Beleza? Pode mandar. Manda um alô, que a gente dá um toque aqui. Legal, para ver como é que está o programa, a audiência aí. E a música é do Benito de Paula, né? Asobiá e Xupacana. Asobiá e Xupacana. Uma linda música. Hoje, dia internacional da mulher. Pessoal, hoje eu estou com a camisa do Amapaclube. Amapaclube. Presenteada pelo meu amigo craque Perereca, meu amigo. Um abraço para o Perereca. Legal. Olha só, pessoal. O nosso homenageado, né? Essa lenda viva, né? Lenda viva. Marco Antônio, né? Marco Antônio do Espírito Santo. O Marco Antônio, no futebol, nasceu em Belém do Pará, no bairro da Pedreira, pessoal. Olha aí. No dia 10 de outubro de 1945. Veio para Macapá, o Marco Antônio, com apenas 3 anos de idade. Filho dos paraenses. Erundino do Espírito Santo. E Joana do Espírito Santo. Olha aí, né? Marco Antônio começou a bater bola nos campeonatos da Praça da Conceição. Organizado pelo Seu Dário. Essa lenda do nosso futebol. Seu Dário. Foi levado aos 15 anos para o Esporte Clube Macapá. Olha aí. Esporte Clube Macapá. Deixa eu abaixar mais aqui o som para a gente concluir aqui. Certo, pessoal? Então, foi levado aos 15 anos para o Esporte Clube Macapá pelo treinador Cabo Emmanuel. Olha aí. Em 62, com 17 anos, já vestia a jaqueta humano sagrado do Esporte Clube Macapá. Olha só. Que legal, né? Em 62, com 17 anos, já vestia a camisa da Seleção Mapaense ao lado de craques. Como Avestino, olha aí, Perigoso, Edésio, Domingos, Cremildo, Curió, Vanderlei, Mazola, Lelé, Faustino, Zé Maria Franco. Olha aí. Olha só. Inúmeros craques que o Marco Antônio jogou no Macapá, na Seleção Amapaense. Muito legal. A gente bateu papo com esse craque do nosso futebol. Nós vamos ligar agora para o Marco Antônio, para o videochamada. Vamos lá. Vamos ligar para o Marco Antônio. Chamando. Deixa eu tentar aqui fazer uma ligação para o telefone dele. mais o Marco Antônio, essa lenda. Vou mostrar aqui uma imagem do Marco Antônio. Olha aqui o nosso homenageado de hoje. Marco Antônio. Cracaço de bola. Mora hoje em Santo Antônio da Pedreira. Marco Antônio. Nosso homenageado. pôr de valente, meu amigo. Vou tentar de novo uma ligação aqui, para o telefone dele, para ver se ele atende. Licar aqui para o Marco Antônio, teve o telefone. Vou tentar mais uma vez aqui com o Marco Antônio. Mora hoje em Santo 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 Antônio. A CIDADE NO BRASIL Pois é, o Marco Antônio mora lá em Santo Antônio, da Pedreira. Daqui a pouco a gente retorna novamente a ligação. Mas está aqui o nosso homenageado, o Marco Antônio. Olha só essa imagem aqui do Marco Antônio aqui na equipe do Municipal Esporte Clube. Olha só. Olha só esse timaço aqui do Municipal Esporte Clube. Aqui em pé nós temos o Mafra, o treinador. Timbó. José Maria Franco. Timbó, José Maria Franco. Depois nós temos aí o Lua, Zequinha, goleiro Zequinha, Pajé, Moacir Fernandes. E o nosso homenageado, o Marco Antônio, que é novinho aqui. Olha aí o nosso Marco Antônio aí. Zeca Machado, o presidente do clube. Agachado. Carrapeta. Olha aqui o Carrapeta. Aqui o Percival Leite. Grande Percival. Aqui o Lelé. O Aroldo Santos. Saudoso Aroldo Santos. Aroldo Santos. E o nosso Pena Foco. Conhecido no futebol como Macaco. Legal. Olha só, né? Foto histórica, meu amigo. Foto histórica. Municipal Esporte Clube. Vou tentar aqui novamente o Marco Antônio. Vou tentar. Beleza. Então aqui o Municipal, né? Vamos ver aqui uma outra. Olha essa equipe aqui. Esporte Clube Macapá. Esporte Clube Macapá. Mais ou menos 68. 1968. Quem é o primeiro aqui? Fernando. É o Fernando. Fernando Dentinho, né? Fernando Dentinho. Domingos. Olha aí o Domingos. Crack de bola. Domingos. Depois temos o Miguel. Miguel, goleiro. Depois aí o Adalberto. O Lua. E o Pajé. E o Pajé. Agachados. O nosso homenageado. Marco Antônio. Rui Apolônio. Cecílio. Félix. E Almeida. Olha esse timaço. Olha esse timaço do... Do Esporte Clube Macapá. Timarço. Hoje o homenageado... Marco Antônio. Estamos tentando aqui. Nós combinamos, né? Mas o Marco Antônio... Eu não sei se é a questão de internet. Entendeu? Mas está aqui, olha. Essa lenda do nosso futebol. Esporte Clube Macapá. 1968. Legal. Estamos tentando aqui. Eu contato com o Marco Antônio. Felizmente a gente não conseguiu contato com o Marco Antônio. Olha aqui esse time aqui do Esporte Clube Macapá. 74. Time campeão. Campeão mapaense. Olha as lendas. Senna. Albano. Haroldo Santos. Grande Assis. Irmão do Marco Antônio. Família Espírito Santo. Nosso goleiro Aloysio, né? Aloysio pisca-pisca. E o Castelo. Olha aí. Antúzio, agachado. Nosso homenageado, Marco Antônio. Bira. Espírito Santo. Aldemir França. Um abraço aí para o Aldemir França. Crack de bola. Saudoso Bira aqui. E o Canhoto. O Canhoto que jogou no Santana. Grande Canhoto. Olha aí, né? Olha como o nosso futebol era áureo, meu amigo. Olha como o nosso futebol... Era futebol excelência, né? Como diz o Aníbal Sérgio, né? Legal. Olha essa outra equipe aqui, pessoal. Olha só. Olha essa outra equipe aqui. Nosso Marco Antônio faz parte aqui. Olha só. Isso aqui é mais ou menos 78, né? Mais ou menos isso, tá? Deixa eu aumentar aqui um somzinho aqui, enquanto a gente... São em Macapá, 19 horas e 18 minutos. Estamos fazendo aqui esse programa... História do futebol mapaense, né? Com as lendas, né? E tem uma mensagem aqui. É o Trevisani, né? O meu amigo Antônio Trevisani, lá em Vitória. Manda um abraço pro Trevisani. Ele tá falando na escuta, amigo Francelmo. Diga ao Marco Antônio que estou mandando um grande abraço. Aí o nosso craque do futebol uma vez no passado, Trevisani, lá em Vitória. Mandando um abraço aí pro Marco Antônio. Exatamente aí, Antônio Trevisani. Estamos aguardando aqui o Marco Antônio. Não sei se é internet, se é... Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. E é que vai no lugar dele. Vai no seu lagaro. A crítica que passa é pura brincadeira. Espírito de um mundo cinto a brasileira. A turma está sorrindo para não chorar. Tá devagar. Ele tá de novo aqui o contato com o nosso craque Marco Antônio. Cracaço de bola do nosso futebol do passado. Salvar. Olha. Eu vou entrar em contato agora com o craque do passado do futebol apaense. Eu vou entrar em contato com o meu amigo Aldemir França. Depois eu vou entrar em contato com o Antônio Trevisani. Para a gente fazer esse diálogo aqui, falar um pouco desse craque do nosso futebol, o Marco Antônio. Depois eu vou entrar em contato com o Trevisani, lá em Vitória, tá bom? Já que nós tivemos problema de contato com o Marco Antônio, beleza? Deixa eu entrar em contato aqui com o nosso amigo Aldemir França. A gente, Aldemir França, minha amiga, é um craque. Esteve jogando junto com o Marco Antônio e são amigos e vai ser muito legal. Boa noite, meu amigo Aldemir França. França Alvo, tudo bom? Oi, França Alvo, tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos ao vivo aqui no... Estou aqui esperando pelo nosso... Pois é, exatamente, exatamente, Aldemir. Eu não sei o que aconteceu, se foi problema de internet, eu não sei. Mas estou ligando para ti porque você esteve presente lá no Esporte Clube Macapá, juntamente com o nosso amigo Marco Antônio, nosso craque, nosso homenageado. Então, nada mais justo, deixa eu ligar para o Aldemir, para a gente bater esse papo aqui. Daqui a pouco eu vou ligar para o Trevisani, para a gente fazer essa interação aqui, já que o nosso Marco Antônio não teve como a gente entrar em contato com ele. E, Aldemir, é cracaço o Marco Antônio, polivalente, várias posições. Você que é amigo, jogou junto, o que você poderia falar do Marco Antônio? Essa lenda, multi-atleta, né? Boa noite, boa noite, França Alvo, boa noite ao pessoal que está aguardando o live aí do Marco. Eu espero que, através de outro telefone também, você consiga. Eu até comuniquei para ele através do telefone, mas eu acho que não estou explicando lá no telefone dele, entendeu? Porque só tem um risquinho, né? E quando tem um risquinho é porque não está chegando. Eu avisei, olha, o Marcelo está... E é pedir desculpa aí para a galera, porque eu já estou deitado aqui, já está pronto para dar um som. Tranquilo, não, tranquilo. Legal aí, Aldemir, tranquilo. Pode, à vontade, né? Mas tudo bem, vamos levando. Legal, bacana. Certo, beleza, legal. Então, quando falar sobre o Marco Antônio, o Marco Antônio é algo muito especial, sabe? Eu fui conhecer o Marco Antônio, assim mesmo, presencialmente, fisicamente, quando eu fui para o Esporte Clube Macapá em 1974. Em 1974, eu tinha vindo do Ipiranga, né? Disputei o último campeonato pelo Ipiranga em 1973 e fui para o Esporte Clube Macapá, fazendo uma ponte no Guarani. Aí, do Guarani, nós fizemos apenas um jogo pelo Guarani. Do Guarani, fui eu, foi o Senna, foi o Carlos Alberto, foi o Aldo, parece-me que foi o Aldo e tinha mais um. Mais um que eu não estou lembrado também. Nós fomos todos para o Esporte Clube Macapá através do Rodolfo Juarez, que era o treinador na época, né? Em 1974. Certo. Acabou que nós conseguimos ser o campeão da cidade em 1974. E foi quando eu fui conhecer o Marco Antônio, que, então, a linha, a equipe do Esporte Clube Macapá, na linha tinha barradas, outras vezes era o Olivar, que também jogava pela direita, vira Marco Antônio e o Antônio pula-pula pela esquerda. Certo. Entendeu? Então, esse era o time principal. No meio-campo, era eu e o Haroldo Santos, que naquela época era 4-2-4, sistema de jogo. Era eu e o Haroldo Santos, com o Haroldo Santos ficando mais com a função de marcar, de roubar a bola, e eu com a função mais específica de armar as jogadas para o ataque. Na lateral direita tinha o Castelo, Albano, Assis e o Jonas, lateral esquerda. O goleiro, o Aloysio, Aloysio pisca-pisca. Então, essa equipe foi praticamente, quase toda ela, a base para a Iba. Nós fomos campeões diante do Guarani, num jogo muito bonito, um jogo onde as duas equipes se revezavam no ataque. O Guarani tinha um timaço também, entendeu? E acabou que nós vencemos, através de um gol do Castelo, já no apagar das luzes, fazendo o gol da vitória para a gente. Se bem que a gente jogava pelo empate, mas o Guarani estava em cima, era uma equipe muito boa, uma equipe que tinha um entrosamento excepcional. Então, esse título nos credenciou para ir para o primeiro Copão da Amazônia em 1975, no ano seguinte. E aí que nós esperamos o mês de julho todinho, fomos disputar o campeonato aqui, já tinha começado, e nós fomos disputar uma partida na despedida nossa, antes da gente viajar para Porto Velho. Foi exatamente um jogo contra o Amapá Clube. E depois, nós só voltamos a nos encontrar nas partidas finais. Nesse jogo para o Amapá Clube, nós perdemos o jogo de 2x1. Se eu não me engano, foi 2x1 ou 1x0 para o Amapá Clube? Não, parece que foi 2x1 para o Amapá Clube. Certo. Lá no Augusto Antunes. Esse jogo foi lá no Augusto Antunes. Mas sabe como é aquele negócio, tem viagem marcada no dia seguinte, nós iríamos viajar e todo mundo tirava o pé para não querer se machucar. Machucou ali, estava fora. Aí nós fomos. E o Marco Antônio era uma espécie de líder nosso. No campeonato de 1974, o Marco, ele era o administrador do estádio principal do Sérgio de Sousa Martins. Certo. O que era que ele fazia? Ele tinha um fusca verde, que eu lembro até hoje. Ele passava em casa, 5 horas da manhã, 5 horas, 5 e meia, ele passava em casa. Me apanhava. Aí já com umas 4, 5 bolas, já vinha com o pilha também. Certo. Entendesse? Legal. E só nos 3 no estádio, armávamos as jogadas que a gente ia fazer nos jogos. Entendeu? Quando os 2 cruzavam, faziam o X lá na frente e tal. Eu, como vinha de trás e era o responsável pela armação do time, eu procurava sempre o melhor caminho para que eles não tivessem muito trabalho. Até para dominar a bola, apenas de botar um toque e bater para o gol. Mas olha, o Marco Antônio e o Pira, eles eram muito velozes. E as tabelas deles eram muito rápidas. Era uma questão de segundas. Você metia no Marco, ele já metia no Pira, era tudo de primeira. Entendesse? Quando, de repente, saiu na cara do gol. O Marco era goleador nato. E, além de ser o líder de toda a equipe. E era bom também de fazer contrato, né? Você sabe que, naquela época, o futebol era chamado futebol amadorismo marrom. Isso. Então, todo ano, o Marco renovava. O Marco Antônio renovava o seu contrato com os clubes. Eu acho que o Marco, hoje, deve ter mais cinco ou seis casas, sabe? Que Deus consiga que ele tenha, realmente. Porque todo ele fazia bons contratos. E eu, procurar conversar com ele. Mas, na hora do contrato lá de acertar as coisas, eu me perdia todinho, né? E não levava o Marco, mas o Marco era campeão de fazer bons contratos com isso, né? E era amigo, parceiro. Olha, o Marco Antônio, muitas vezes, terminava os jogos. O Marco nunca bebeu. Não bebe até hoje. Que bom, legal. E, terminando os jogos, a gente se juntava. A galera do... Que era da noite, né? Era eu. Era o Nariz. Era o Obano. Era o Pira. Era o Carlos Alberto. E a gente entrava, rapaz, cabiam seis dentro daquele Fusca dele. Entendesse? E, muitas vezes, a gente gostava de ir daqui para Santana para a sede do Independente. O Independente tinha uma sede, que era de Madeira, lá no outro bairro. No bairro. Não lembro qual era o nome do bairro. Foi a primeira sede do Independente. E a gente ia para lá, tinha pais bons, lá. A gente sempre era bem recebido pelo presidente do Independente. E, enfim, a gente entrava. E, porra, era muito bom mesmo. E eu não sei como era que cabiam seis, sete pessoas no carro do Marco Antônio. Então, foi uma pessoa que cativou muitas amidades. Eu não vi ninguém dizer assim, até hoje. Olha, eu não gosto daquele cara. Não gosto do Marco Antônio. Entendesse? Pela figura humana que ele é. E, ainda, quando nós chegamos em 1975, que nós fomos disputar o jogo contra o Juventus, o gol foi dele. Eu acho que foi o gol mais importante de toda a campanha. Entendeu? Foi uma bola que foi lançada pela esquerda. Cara, eu vou te falar, vou ser sincero. Tinha horas de dar a vontade da gente parar em campo e olhar o Juventus tocar a bola. Aquele é, meu Deus do céu. O cara era uma subidade no toque de bola, elegante. O Carlinho, gente, era batalhador e tinha velocidade. Marcava muito bem também, entendeu? Então, a gente ficava aqui esperando, jogando por uma bola, para que a gente fosse no ataque e conseguisse fazer o gol. Enquanto isso, o Aloysio fazia tudo quanto era tipo de defesa aqui atrás. Entendeu? Eu posso te dizer que, naquele dia, o Aloysio fez milagre. Entendeu? Milagre. Era a bola na trave. Quando o pessoal do Juventus chutava que pensava que já ia comemorar, o Aloysio tirava, ia lá e tirava, jogava para escanteio. E foi assim. Aí, numa dessas bolas, se eu não me engano, foi o Assis, ou foi o Nariz, ou o Lopano, um dos jogadores de defesa. Ela capiciou, reboteou no escanteio, para fora da área. Entendeu? E essa bola caiu no pé do Haroldo, o Haroldo rapidamente meteu para mim e eu rapidamente acionei o Antônio. Meti uma curva na bola pelo lado esquerdo. Como a equipe do Juventus estava toda atacando, o que aconteceu? O campo ficou muito campo livre. Então, eu, para facilitar para o Antônio, eu meti essa bola do lado esquerdo, mas já lá na frente, para ele não ter trabalho de dar o tapa nela para correr. Então, foi só velocidade mesmo. Ele conseguiu ganhar. Enquanto isso, o Marco Antônio já foi pelo outro lado. Foi pelo outro lado. O Antônio foi chegando lá no fundo e foi metendo na área essa bola meio de curva. E o Marco Antônio já vinha na outra direção, quer dizer, já cortou fazendo uma espécie de x, sabe? Da de direita para a esquerda. Que quando o William, eu acho que era o William o nome do goleiro. O William Manny. O William Manny. O William Manny, né? O William Manny, exatamente. Que quando ele pensou em sair da área, o Marco Antônio chegou primeiro que ele e deu um toque por cima do goleiro e ela foi morrer lá no fundo do barbante. Nós vencemos essa partida. Entendeu? Que foi logo a partida seguinte ao jogo do Ferroviário em que nós empatamos. No primeiro jogo. Entendeu? E esse jogo aí, a Federação de Porto Velho, a direção do Copão, anularam esse jogo. E foi como se fosse começar tudo de novo. Entendeu? Entendi. E aí, nós vencemos esse jogo de 1x0. Mas foi o jogo mais difícil que nós enfrentamos naquela oportunidade, no Copão da Amazônia. Eu acho que o gol do Marco Antônio foi o gol mais importante de toda a campanha. Verdade, Admir. E Admir, o Marco Antônio, ele foi artilheiro desse Copão, né? Ele foi um dos artilheiros do Copão, o Marco Antônio. Ele mesmo me confirmou isso. E a própria revista do Copão, de 1680, ela confirma o Marco Antônio como artilheiro. Ele era muito atleta, né, Admir? Ele participava de atletismo, não é isso? É, também nos jogos escolares, né? Era aquele, se eu não me engano, eu estudava no CCA. Era no CCA que ele estudava. Sim. O Colégio Comercial no Mapá. E era, realmente. O Marco foi um... Era um cara... Tu sabe como é que se chama aquilo naquela época? Na nossa época? Um rapaz sério, entendeu? Era um rapaz totalmente educado pra jogar futebol, fazer o seu trabalho. Depois, em São Paulo, já era empregado na prefeitura. Ele tinha apelido, Eudemir, ele tinha apelido no futebol, o Marco Antônio? Porque o Haroldo era o Preá. O Haroldo era o Preá e ele era o Matapi. Mas quem colocou esse apelido dele foi o próprio Pira, entendeu? E eu não sabia por quê. Eu não sei, aliás, não sei até hoje por que ele colocou o apelido do Marco Antônio de Matapi. Mas aí, eu vou aproveitar pra ir pro... Ele foi o artilheiro, realmente. Um dos artilheiros. Porque ele fez gols nos outros jogos. Logo depois, nós fizemos um jogo contra o Baré. Contra o Baré. Esse jogo também foi muito difícil. Nós ganhamos por 3x2 esse jogo. Nós fizemos 1x0. O Baré virou pra 2x1, se eu não me engano. E nós viramos pra 3x2. Eu lembro bem desse jogo porque eu fiz um dos gols. E o Marco Antônio fez o corta-luz. Lá já, com a bola já, lá próximo do goleiro, entendeu? Eu teve uma jogada no setor de meio campo. Em que eu não sei qual foi o jogador da equipe do Baré. Que pisou aqui no meu braço, no meu antebraço. E, cara, fez uma vala. A chuteira dele, eu acho que tinha trava ou prego. Não sei o que foi. Fez uma vala, sabe? Aqui no meu braço. E eu fui pra... Eu tive que ir pro departamento médico. Lá tinha médicos lá. Um mini pronto-socorro lá e tal. Com materiais de primeiro socorro. Eles enfaixaram, colocaram, colocaram... Fizeram o a... Como é que a gente diz? O curativo, né? Isso. Sem anestesia mesmo. Eles costuraram aqui. Mas foi um negócio muito rápido, sabe? E aí passaram aqui. E eu vi com uma atadura, com a mão esquerda pegada no corpo. Segura no corpo. Eu não conseguia movimentar a mão esquerda. Certo. Entendeu? E nessa entrada, quando eu entrei em campo, o Antônio Pula Pula ia bater um escanteio no corno de fundo do estádio. E aí, rapaz, ele bateu rasante. Eu não sei como era que ele conseguia bater aquele tipo de... que a bola vinha, ela vinha assim, os dois palmos do chão. E vinha rasante aquilo. Ela não subia, sabe? A bola não subia. Ela vinha rasante. Certo. E eu vinha chegando. E eu vinha chegando que eu tinha entrada. Eu vinha chegando na entrada da área. Antes um pouquinho da meia lua. Cara, eu peguei essa bola de primeira. E o Marco Antônio fez o corta-luz. Enganou o goleiro. Aí foi, se eu não me engano, foi o gol de empate. Esse um foi o gol de empate. Cara, aí depois foi dois a dois. Dois a dois e tal. E o Castelo foi quem nos salvou nesse dia. O Marco Antônio fez outro gol. E o Castelo foi quem nos salvou num gol de falta. Já no final também. Foi lá, bateu de um gol. Três a dois. Então, a gente aí já adquiriu seis pontos. E fomos, então, para a terceira partida com o Ferroviário. Que foi justamente quando deu aquele problema no hotel. Que algumas pessoas lideradas pelo próprio, nosso próprio Matapia, nosso Marco Antônio. Alguns jogadores, né? Olha, não, ninguém vai. Ninguém vai mais entrar em campo. Nós já somos campeões. Até porque o Ferroviário já tinha empatado o outro jogo. E nós não empatamos, entendeu? Certo. Então, depois do jogo, a gente já se considerava campeão. Entendeu? E, cara, isso aí, eu havia saído um pouquinho antes para assistir um show do Guilherme Coutinho com o Humberto Moreira. O Humberto Moreira, a gente se tornou muito amigo nessa coisa de imprensa e tal. E eu havia saído para assistir um show do Guilherme Coutinho com ele. Quando nós chegamos, a zoeira estava grande. Entendeu? Certo. Eu tinha responsabilidade naquela época, não bebi, não... O Guilherme Coutinho era um cantor local do Acre, é isso? Não, era cantor do Baranhão. Ah, tá. Tem uma música que você não conhece e tal, qualquer dia desse, numa das minhas lives, aí eu vou cantar essa música aí para vocês. Legal. Mas então, nós chegamos, aí estava o João Silva, estava o Nilson Motoril, de Araújo, João Silva, eu sei que, cara, aí o Humberto, com o próprio João Silva, disseram, olha, conseguiram acalmar o Marco. O Marco estava revoltadíssimo, entendeu? Aí, eles conseguiram acalmar o Marco Antônio, e o Marco Antônio, como tinha a liderança sobre o grupo, ele resolveu acatar a ideia. O próprio Humberto e o João Silva disseram, olha, pelo que nós já vimos dentro do Copom da Amazônia, nós já vimos todas as equipes jogarem, vocês jogam o melhor futebol. Então, o que vocês têm que fazer é ir para o campo, chegar lá e vencer a partida. E foi o que aconteceu. Nós fomos e realmente foi um jogo muito, até com certa facilidade, porque terminou 3 a 0 para nós. Só que, é assim, as pessoas que iam fazendo os gols, iam saindo machucadas. O primeiro gol foi o do Barradas, uma bola que eu meti para ele na esquerda, e ele veio, cara, ele deu um chute tão forte, que o zagueiro vinha chegando também para cortar a bola, e já chegou atrasado, ele chutou a bola, o pé dele foi e deu no pé do outro jogador, ou o juiz marcou o gol, mas ele não conseguiu voltar a massa, machucou bastante, entendeu? Aí entrou, entrou, deixa eu ver quem foi que entrou no lugar dele, a lembrança é que faz muito tempo. Eu não sei se foi o Carlos Alberto, foi o Carlos Alberto, eu acho que entrou. Foi, o Carlos Alberto, aí estava 1 a 0 para nós, isso já conta o Ferroviário, já era decisão. E aí, eu acho que não sei quem foi que meteu, parece que o Olivar, o Barrado, o Antônio, meteu uma bola na área, e o Carlos Alberto chegou entre os dois zagueiros, entre os dois zagueiros, e pegou de primeira também, sabe? Bate pronto, e os caras pegaram o Carlos Alberto, aí sai o Carlos Alberto, 2 a 0 para nós, e entrou o Aldo. O Aldo entrou fazendo pela direita, ele fazia uma espécie de lateral direita, e fazia também, e saia para o ataque. Sempre foi o forte do Aldo, até no Fluminense, ele fazia isso. Tanto é, que no Fluminense, a maioria dos cruzamentos para o Assis e o Washington, fazer os gols de cabeça, foram feitos pelo Aldo. Então, o Aldo entrou pela direita, estava 2 a 0, o jogo já estava aí pelos seus 25, 26, 20, quase 30 minutos. E praticamente já garantido, o resultado já feito, a gente tocando a bola e tal, com segurança, com confiança também. E aí, o Aldo pegou uma bola aqui, um pouquinho antes da linha do meio campo, do lado direito. Cara, ele saiu fazendo uma fila e driblou 4, assim, fazia que tocasse do lado para alguém que estava acompanhando, e ia para o outro. Ele deixou uma fila de 4. Quando chegou dentro da área, ele fez o gol, mas aí chegaram nele, ele machucou a clavícula aqui. Foi, é verdade. E ficou, ficou, aí ele ficou com, foi para lá, aí voltou também com uma bandagem. Aí no lugar do Aldo, não dava mais para ele voltar, ele voltou, mas não conseguiu ficar em campo, porque a clavícula quebrou a clavícula. E ele ficou, ele ficou com muita dor. Aí entrou o Cabo Roque, que era preparador físico, e era também o jogador, ele foi escrito também como jogador. Aí era só o que restava, aí entrou o Cabo Roque, nosso grande guerreiro que está lá em cima agora. Aí entrou, enquanto o jogo já estava para terminar também, a gente tocou mais um pouco a bola. E aí, teve uma passagem que foi muito bozada. O jogo estava 3 a 0 para nós, faltavam acho que 4, 5 minutos para terminar. O Nariz, o Nariz era o zagueiro junto com o Albano, porque o Assis machucou antes do último jogo. O Assis não jogou contra o Ferroviário. E aí, o zagueiro, o atacante lá, um tal de índio, parece que era índio sim, o nome do cidadão. Era índio? Não, 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 não. Eu acho que era. Era índio ou onofre, não sei o que. Onofre, 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 onofre do Ferroviário, onofre, né? Ele reclamou com o juiz, que faltava 5 minutos, e o Aloysio estava fazendo aquela serinha para repor a bola em campo. Aí, ele olhou para o juiz e, seu juiz, seu juiz, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, e apontava assim para o relógio. Aí, o juiz olhou para a lua, olha, está uma lua muito bonita, muito bonita. Por quê? O que é que você... Não está chovendo, o tempo está bom. Entendeu? Rapaz, a gente achava graça. Mas, olha, o Copão da Amazônia foi muito, muito bom, né? Esse de 1975, graças a Deus nós fomos campeões, fizemos a nossa festa. O nosso gerente esportivo, que era o Marco Antônio, que era o chefão, era o líder da delegação, era o mais velho, era o líder. E era também um cara que aconselhava todo mundo, entendeu? Mas, ele pode falar melhor, se você não conseguir, poderia conseguir até pelo telefone, para falar com ele. Eu gostaria muito de ver as passagens dele. Eu tentei ligar para ir também pelo telefone, não consegui também pelo telefone também. Mas, muito legal o teu depoimento aí, Aldemir, com esse craque, o nosso homenageado de hoje, né? O Marco Antônio, né? Devido ao acesso à internet, lá em Santo Antônio da Pedreira, nós não tivemos contato com ele. Eu poderia te dar até a ideia, também para pegar o depoimento de outros jogadores, por exemplo, o Antônio Trevisani. Jogou com ele. É, eu vou ligar agora, vou ligar agora para o Trevisani, já falei, vou ligar agora. Talvez até com o nariz também, se o daí estiver também, eu vou ligar também. Mas, eu te agradeço, viu? E, te lembra, só para a gente finalizar aqui, Aldemir, olha, lembra dessa foto aqui, olha. Olha aqui, olha. No Acre, não foi? Ah, tá. No Acre. Ah, tá. Olha. Camiloto, no Acre, né? Castelo, Castelo, de Ida Sena, Bandeirante, Jonas, Aldo. Novinho aqui, o Aldo, né? Novinho. Você tem aqui Barradas, Aldemir, que nos fala, Bil, maravilha, saudoso, Marcontão, em nosso homenageado. Isso foi no Acre, hein? No Acre. E o Léo. Já foi 76, né? 76, exatamente no Acre. 76 no Acre. No Acre, quando nós chegamos lá, estava fazendo um frio de 11 graus, cara. E a gente aqui, saímos de uma temperatura de 30, 28, 30 graus, na sombra, né? Sim, sim. Cara, quando nós chegamos lá, começou a rachar o peço da moçada, sabe? Aí colocava pasta, colocava azeite de tender. E o Bira, ele disse, ah, não, eu não vou colocar, é batom mesmo. Batom de cacau? Batom de cacau. É, pergunta, óleo de cacau, né? Óleo de cacau passava. Era a friagem, né? É a friagem daquela área de Rondônia, Acre, né? É a friagem, né? Esse fenômeno, né? Foi certo na época que caiu a tal da friagem lá. Verdade. O negócio pegou, a gente não estava acostumada, né? Pegou, mas saiu tudo bem, graças a Deus. Dá uma ligada pra... Tá, mas depois a gente vai falar desses copões, viu, Demi? A gente vai ter muito tema pela frente, você vai ser convidado. A gente vai falar desse copão de novo aí, que a gente vai detalhar aquela situação que ocorreu lá em Rio Branco, lá. Mas, olha, obrigado. Olha, pra finalizar aqui, Demi, olha só. Mário Sérgio, grande abraço a todos. Importante ação para o conhecimento dos craques do futebol. Nosso craque Mário Sérgio, de Treino Esportivo Clube, de Copão da Alazônia, de Esporte Clube Macapá, Seleção Mapaense, né? Germano Thiago aqui, nosso craque Germano Thiago. Boa noite, professor Francelmo. Parabéns por trazer... A gente muito boa. Por trazer a nós esses craques, cidadãos. Abraço ao Ademir, olha. Germano Thiago está mandando um abraço pra você, Ademir. Grande Thiago. Ah, Thiago. Isso. São todos meus amigos. Exatamente. O Trevisane aqui. Meu celular descarregou toda a bateria. Olha, o Trevisane já está avisando que o celular dele descarregou, olha. Cesar Arouche, boa noite. Cesar Arouche, boa noite. Sua história boa. Parabéns, Francel, pela live. Olha aí, né? Obrigado a todos aí. Agradecer ao Aldemir, né? Essa lenda do nosso futebol, né? Que complementou aí com seus depoimentos verídicos. Esteve lá. Esse a gente tira o chapéu, meu amigo. Glicero Marx está aí, né? Não perguntaram para o Aldemir se queriam fazer aquelas modificações lá no estádio. Não perguntaram. O cara esteve lá dentro, meu amigo. Bola redonda, meu amigo. E, Aldemir, brigadão, meu amigo. Abraço e até a próxima. Abraço, amigo. Conte comigo. Qualquer coisa, estamos aí. Tá, tá aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço, Aldemir. Está aí essa lenda do nosso futebol, Aldemir. Vamos ligar agora. Vamos ligar para o Nariz. Nariz. Augusto Vanderlei. Vamos ligar para o Nariz. Para a gente... Vamos ver se a gente consegue essa ligação com o Nariz. Para a gente bater esse papo com o nosso homenageado, Marco Antônio. E o Nariz, né? Amigo, né? Da família Espírito Santo, Bira, Aldo, né? Marco Antônio, Assis. Vamos tentar a ligação aqui com o Nariz. Eu não conseguindo com o Nariz, eu vou ligar para um craque, Thiago. Vou ligar para o Tiago. Ou então para o Castelo. Eu não tenho contato do Castelo, rapaz. Só pelo Facebook a minha agenda, ela deu problema. Eu não tenho contato com o Castelo. Eu não tenho contato dele. Obrigado para o Tiago. Para a gente bater esse papo. Grande craque do passado. O Antônio de Souza, o Castelo ali, ó. Boa noite, amigos, Francel. Por esse ótimo programa. Relembrando momentos felizes do nosso futebol. Abraço, meu amigo Castelo. Logo, logo, nós vamos estar com você aqui. Tanto no História do Futebol Mapaense, né? Copom da Amazônia. Muito legal, né? Obrigado aí, Castelo. Aos participantes aí, aos membros do História do Futebol Mapaense. Todo mundo que está ligado aí. Não tem como com contato com o Nariz. Vou ligar para o Germão Thiago. Vou te bater esse papo aqui. Legal, né? É isso, pessoal. Esse nosso trabalho aí. História do Futebol Mapaense. Esse resgate da história. São arquivos que vão ficar para sempre. Esses depoimentos dessas lendas do nosso futebol. Deixa eu ligar aqui para o Germão Thiago. Essa lenda do nosso futebol amapaense. Germão Thiago. Vídeo chamada. Estamos ao vivo em Macapá. São 19 horas e 53 minutos. No estado do Mapá. Boa noite, meu amigo Germão Thiago. Francel, ao vivo. Dentro do História do Futebol Mapaense. Tudo bem, meu amigo? Papá, você me pegou desprevenido aqui. Não tem problema. O Ademir também. Nós pegamos o Ademir também. Desprevenido também. O Ademir França também. E é assim mesmo, amigo. É assim mesmo. Você é fera. Você é lenda. E Germão, olha só. Hoje nós estamos homenageando essa lenda, meu amigo. Marco Antônio. Nós não tivemos contato, eu acho, devido à internet lá em Santo Antônio. Mas já pegamos aí o depoimento do craque, o Ademir. Falou. O Matapi, né? O Matapi. Esse polivalente. E Germão, Thiago. Boa noite, meu amigo. Boa noite, professor Francel. É um prazer aí. Eu estou sempre acompanhando você aí. Em nome dos ídolos do passado. Exatamente. E nós tanto acompanhamos, né? Eu sempre falo, eu aprendi com esses ídolos aí. Inclusive, agora há poucos minutos eu acompanhei aí um deles, que é o Ademir França, né? Isso, Ademir. Professor. Além de grande craque, cidadão, foi um grande presidente. Verdade. Colocou em ordem aí o direto da clube aí, que vinha numa situação complicada fora de campo. E ele, com a sua tranquilidade, com a sua organização, conseguiu esse feito aí, como ele fez muito bem dentro do campo de jogo. Então, eu estou à disposição aí. E tem mais que uma homenagem ao Marco Antônio, tenho um carinho muito especial pelo Marco Antônio. Ele já... Meu pai ainda jogou com ele já em final de carreira no Santana Clube. E eu acompanhei a carreira do Marco Antônio como o Gandula aí do Cristiano Marcos, Augusto Antunes. O Marco Antônio, na verdade, ele foi assim um craque completo, né? Porque até de goleiro ele jogou. Eu lembro de um jogo em Santana Municipal e Santana Clube. E o goleiro do Municipal nessa época era só um goleiro. Se eu não me engano, era o Miguel. Ele se machucou no lance lá com o atacante do Santana. Ele foi com o palido. E ele... O Marco Antônio foi pro gol lá e deu conta do recado. Então... Certo. Então, foi um jogador completo, né? Quando cansou de ser atacante, foi pra zaga e deu conta do recado também. E você, né? Tiago, se fosse Gandula, né? Teu pai foi jogador base, né? E você... Como é que era o futebol do Marco Antônio e Germano? Como é que era, né? Era um cara polivalente, como você mesmo já falou, né? Dava... Era muito alegre o futebol, muito legal dele, né? Era em campo, né? Não é verdade, Germano? Sim, sim. Foi um dos irmãos, dos cinco. Pra mim, foi o mais completo, né? Porque ele jogava em várias posições. Eu lembro de um jogo histórico em Santana. À noite, né? Isso. O Augusto Antônio, naquela época, era um estádio que os jogos... Geralmente, quando vinha clubes de fora, né? Eles jogavam... Eles jogavam... Aí, como era patrocinadora maior, né? Então, eram dois jogos acertados. Era na sexta-feira à noite em Santana, ou na Serra do Navio. E no domingo, à tarde, em Macavão, porque o Glicério Márcio, naquela época, não tinha iluminação. Ela foi inaugurada já em 1975, com o jogo Seleção Brasileira de Olímpica e Seleção Aparense, naquele 1x1 que foi o nosso previsão e fez o gol da Seleção Aparense. Então, esse jogo, eu lembro lá, foi São Francisco de Santarém. Para mim, eu vi grandes clubes jogarem em Macapá. Não é mentira nenhuma. Para mim, um dos maiores jogos foi aquele de Santarém e São Francisco de Santarém, né? Eu vi aí Flamengo jogar, eu vi Botafogo jogar, eu vi vários clubes grandes, Atlético Mineiro, mas aquele jogo lá foi um jogo bom, um jogo histórico, onde o Santana fez 1x0 com menos de um minuto de jogo na saída de bola, gol do Marco Antônio, inclusive. Era uma dupla diária muito bonita de ver, Marco Antônio e Trevisani, né? Brincadeira, fez tudo o que eles fizeram. E, na verdade, foi o São Francisco que virou. Foi quando o Remo levou os três jogadores que jogaram no Remo lá de Santarém, o Cuca, lateral esquerdo, o Jeremias, meia atacante e o Cabecinha, centroavante. O Remo levou daqui de Macapá, depois que o maior rival partido também estava afim de contratar os caras e o diretor do Remo já levaram, depois do jogo daqui, São Francisco e Santarém, esse jogador ir para Belém. Mas naquele jogo, a dupla, Trevisani e Marco Antônio só não fez chover, porque o time de São Francisco era muito bom também. Tanto para lá que o Santarém também era muito bom ver o Santarém até treinar. Era só jogadores de qualidade, sabe? Na época, a e-come era maior do patrocinador. O jogador vinha para Santana contratado com seu emprego, né? E todos os jogadores queriam jogar no Santana Clube com um bom aparato de bom vestiário, boa alimentação. O Santana era isso, né? Foi um jogo muito organizado aqui na época. Legal, tá aí. E o Santana depois foi a Santa Arém e ganhou do São Francisco. Deu o troco lá. E o Trevisani, nesse jogo lá, foi no campo do Paróquia, o antigo ainda não existia o Barbalhão, um campo ruim. O cara falava, pô, mas o Santana joga... Os caras até comentavam lá, meu pai foi nesse jogo lá, não era mais jogador, já era tipo assim um roupeiro, uma sargento do Santana. E foi com a delegação e, na volta, contou que nesse jogo aí o Trevisani só não veio chover lá. Inclusive, o pessoal do Paysandu queria levar ele para Belém, da Tuna, do Réu. Mas esses convites ele sempre tinha porque era um caracão de bola. Para mim, um dos maiores centroavantes que eu vi jogar. Eu falo de cadeira porque eu acompanhei ele em treinamento, em jogos oficiais, em jogos interestaduais. O cara era bom demais. Para mim, existiu um centroavante com a Misa 9, todo respeito, mas o Trevisani, para mim, querendo puxar a balada para mim, porque eu também comecei lá no Santana. Eu tive o prazer de jogar com ele três partidas, ele já em final de carreira, e o garotão de 16 anos de idade. Então, futebol... Mas hoje está em pauta o nosso Marco Antônio, né? Exatamente. Eu ia ligar para o Trevisani justamente porque o Marco Antônio jogou lá no Santana, no início da década de 70, foi campeão em 72, juntamente com o Trevisani. Mas, como a bateria do nosso Trevisani descarregou, eu vou me despedir de você agora, né? E vou ligar para uma lenda, meu amigo. Para a gente bater esse papo aqui. Roberto Foguetinho, essa lenda, meu amigo. E Thiago... Eu passo a bola para ele, meu amigo. Um abraço nele aí. O grande Foguetinho. É o pentacampeão do Copom da Amazônia. Um cara que até hoje ainda bate a bola dele. Se cuida bastante. Abraço, beijo no coração, professor. Obrigado, meu amigo, meu professor Thiago. Te agradeço, meu amigo. Você é lenda. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado. Estamos juntos. Valeu. Está aí. Grande Germano Thiago. Pessoal, nós estamos homenageando essa lenda viva do nosso futebol, meu amigo. Futebol é excelência, como diz o nosso amigo Aníbo Sérgio. Marco Antônio. Matapi. Olha só. Infelizmente, nós não tivemos contato com ele, devido a problemas de internet. Quem está mandando mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Duda Lopes, professor Marco Antônio, monstro. Deixa eu pegar aqui. Chegou uma outra aqui. Antônio Trevisani, grande abraço ao meu amigo Thiaguinho. Até que o Antônio Trevisani, grande abraço ao meu amigo Thiaguinho. Mário Sérgio, craque. Bonito, homenagem já falando agora. Duda Lopes, professor Thiago. Lenda do futebol mapanense. Aí o Duda Lopes também. Professor Germano Thiago, dos Santos Soares. Monstro. Foi meu treinador. Grande jogador. E um ser humano diferenciado. Foi meu treinador. Treinador na escolinha EFAF. E no Santana Esporte Clube. Olha aí. Deixa eu ver. Tem mais aqui mensagens aqui. Legal. Aqui. Não sei se tem mais mensagens. Não dá para visualizar aqui direito. Mas muito legal. Deixa eu pegar aqui mais. Tem 21 comentários aqui. Deixa eu pegar aqui. Desde o início aqui. Para a gente... Eu agradeço ao pessoal que estão mandando mensagem. Vou ler aqui todas aqui. Muito obrigado, pessoal. Esse trabalho aqui que a gente faz aqui. Homenagear essas lendas do nosso futebol. Tiaguinho. Deu o seu depoimento para o Marco Antônio. Nosso homenageado. Ai, que o Valdir Rodrigues. Craque esse Marco Antônio. Meu amigo. Olha aí. O Valdir. Meu amigo Valdir. Mediador aí do História do Futebol Mapanense. Antônio Trevisani. Grande abraço. Mário Sérgio. Deixa eu ver aqui mais se eu consigo abrir aqui. Eu não consegui abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. César Arouche. Liga para o Nerivaldo. Que ele também tem muita história do Copal Verdade. Grande Nerivaldo. Meu amigo Nerivaldo. Cinco vezes campeão do Copal da Amazônia. Nerivaldo. E logo, logo a gente vai. Viu, César? A gente vai... A gente vai... Homenagear o Marco Antônio. Logo, logo. A gente vai homenagear o Marco Antônio. Logo, logo. Com certeza o nosso amigo Nerivaldo vai estar aqui dentro do História do Futebol Mapanense. Como uma lenda. Tanto no Copão como no História do Futebol Mapanense. Logo, logo. O que mais aqui? Quem está mandando mensagem. O que mais? César Arouche. É muito bom assistir essa entrevista com o craque Ademir França. César Arouche. Obrigado, César Arouche. Boa noite. Só história boa. Parabéns, França Selva, pela live. Obrigado, César Arouche. Vamos ver aqui desde o início. Quem mandou? José Florencio. Não, aqui. Mário Sérgio. Carlos Alves, né? Olha aí, meu amigo Carlos Alves, grande cronista exputivo. Um grande abraço ao amigo Ademir França. Estou ligado. Abraço, grande Carlos Alves. Olha aí. Pega aqui mais alguém aqui que passou mensagem. Rangel Silva. O Rangel Silva aqui aguardando a live com o grande Marco Antônio. Parabéns pelo programa. Foi logo no início que a gente iniciou o programa o Rangel. Marcelo Pereira. Muito bom o programa. Abraço. Obrigado, Marcelo. Paz Pereira. Olha aí. Legal, está aí. Bora ligar aqui para o Roberto Foguetinho, essa lenda do nosso futebol. Vamos ligar para ele aqui, para a gente bater um papo com o nosso homenageado. Beleza? Vamos ligar aqui para o Roberto Foguetinho. Bora ver se o Roberto nos atende. Isso aí, pessoal. Olha aí. Marco Antônio, essa lenda viva do nosso futebol. Não tive retorno aqui. Vou ligar para o Mário Sérgio. Mário Sérgio, essa lenda, meu amigo. São pontualmente a Macapá 20 horas e 6 minutos. Não teve retorno aqui. Deixa eu pegar aqui mais uma lenda. Para a gente finalizar aqui. Se eu consigo falar com o Assis também aqui, para ver se eu tenho o número do Assis. Vai começar com o Nerivaldo, então. Vamos ver se eu consigo falar com o Nerivaldo. Vamos ver aqui com o Nerivaldo aqui. Bom, são pontualmente 20 horas e 7 minutos em Macapá, Estado de Macapá. Estamos homenageando o Marco Antônio, meu amigo. Essa lenda do nosso futebol. Boa noite, meu amigo Nerivaldo. Boa noite, Marcelo. Nós estamos ao vivo, Nerivaldo, dentro da história do futebol mapaense. Para todo o Brasil, para todo o mundo, para todo o planeta. E nós estamos homenageando hoje, Nerivaldo, uma lenda do nosso futebol, Marco Antônio. Marco Antônio. O que é que você poderia falar desse cidadão, Nerivaldo? Você que tem todo um currículo. Você foi cinco vezes campeão do Copom da Amazônia. Quatro pelo Tenda Esportivo Clube e um pelo Independente. Marco Antônio e Nerivaldo. Viu quando o moleque, quando o adulto Marco Antônio jogava futebol, Nerivaldo? Boa noite, meu amigo. Vi muito. Inclusive, ainda cheguei até a entrar com a chuteira, carregando a chuteira dele para entrar no estádio. Um cracaço. Um jogador que jogava de atacante, jogava no meio, jogava de zagueiro. Mas era um atacante muito veloz, cracaço. Se tivesse saído daqui, tinha brilhado tão quanto o Bira. Porque o Marco Antônio foi um craque que... Ele jogou em outros times, mas era a cara do Macapá. Quando se reuniu os irmãos todinhos lá, o Macapá ficou uma máquina. Porque o Marco Antônio, um craque da melhor qualidade. E a pessoa do Marco Antônio é um amigo nosso. É uma pessoa muito gente boa. Era muito amigo do meu pai, da nossa família. E eu já tive o prazer de ir lá no terreno dele, na Santa Luté da Pedreira. Fui bem recebido, bem tratado. É uma pessoa muito gente boa. É um craque, é um fã. Eu sou fã desse cara. O Marco Antônio foi um cracaço. Eu vi ele jogando e depois já chegou a ser ainda treinador. Isso revelou muitos jogadores do nosso Interlã. Porque ele acompanha muito essa região. Principalmente essa região da Pedreira, Pacuí, Itaubau. Essa região aí o Marco Antônio mora pra lá. E hoje em dia ele acompanha direto essa galera. É um prazer, fração. Tá participando do seu programa. E falando desse super craque que foi o Marco Antônio. Verdade. É verdade. E Nerval, é uma lenda. O Marco Antônio é uma lenda. É verdade. O Marco Antônio reside lá em Santo Antônio. Já me convidou pra ir lá. Ele tem um time de futebol lá. Ele revela craque lá. O cara... Logo, logo a gente vai estar lá. Mostrando lá essa localidade onde ele mora lá. Dentro do histórico do futebol apaense. E já conversei com o Marco Antônio. E logo, logo a gente vai lá em Santo Antônio. É uma lenda realmente. Cracaço. Como você falou. Revolu craques. Teve na seleção mapaense de 1985. Que foi no Acre. E levou vários craques. Meu amigo, você tinha Amaral. Você tinha ali Rildo. Goleiro Apolônio. Patesco. Macapá. Edson Gato. Toda aquela galera ali. Então, o Marco Antônio tem um grande trabalho como treinador. Como jogador nem se fala. Vocês falaram aí. Polivalente. O cara jogava em várias posições. Ontem, eu conversei com o Marinho Macapá. Que está lá em Manaus. Logo, logo. Na sexta-feira nós vamos fazer uma live com o Marinho Macapá. Dentro do Copom da Amazônia. Onde o Marinho Macapá mandou até um abraço para o Marco Antônio. Infelizmente, nós não tivemos como conversar com o Marco Antônio. Mas é importante que vocês estão dando depoimento dessa lenda, meu amigo. É isso que vale. Vocês viram essa figura, essa lenda, jogar o depoimento. E ontem eu conversei com o Marinho Macapá. E ele falou para dar um abraço. Porque o Marinho Macapá viajou juntamente com o Marco Antônio para Belém. Na época que eles faziam o atletismo. Olha só. Olha como o Marco Antônio era. Né, Delivaldo? Verdade. Muito veloz, meu. O cara corria habilidoso e veloz. Porque o cara correr sozinho é uma coisa. Agora correr com a bola no pé é muito diferente. E eu, como moro quase dentro do Glicerão. Moro bem atrás, né? Não perdi um jogo. Eu ia com o papai. Às vezes que o papai estava para o garapé do lago. Não dava para ir. Eu ia para lá e entrava com uma jogadora. Seu Bartô, né? Eu pegava chuteira. Eu pegava chuteira a vez do Marco Antônio. Eu pegava do Arão. Mas era só craque, né? Já entrava com eles. Naquele tempo não tinha negócio de menino não pagar. Todo mundo pagava no estádio. Aí como ele era pequeno para furar, para pular o muro. A gente tinha que se agarrar com os craques para a gente entrar no Glicerão. Verdade. O Roberto Foguetinho colocou aqui a mensagem. Ele pode me chamar. Ele falou assim, é o grande Roberto Foguetinho. Roberto Soares. Oi, estou ligado. Vou já ligar para ti, Roberto. Quem também está aqui, Neivaldo, é o Evandro Cantuária, meu amigo. Um abraço para o Evandro Cantuária. Nossa Ponga. Estou assistindo o meu amigo. Um grande abraço do amigo Ponga. Está lá na sua residência, no Cabralzinho. Nosso amigo Ponga. Um abraço. Ponga é um pragueirão. Eu tive o prazer. Joguei com o Ponga no Macapá, no Ipiranga. Um saqueirão. Não tinha brincadeira. Não tinha negócio de, ah, não, eu vou manso, não sei o que, não. Eu jogava sério. O Ponga não tinha negócio de jogar o futebol que ele sabia jogar. Era um cara muito sério. Não brincava em campo. Verdade. E o Roberto Foguetinho, o Cracasso, meu amigo, meu irmão. Estamos... Esse ano ainda não deu pra jogar pelada na Casa da Academia 20, né? Por causa do Covid. Isso. Mas a Roberta é um craque também no nosso futebol. Sem comentário. Voltando ao Marco Antônio, é um prazer participar dessa live que está homenageando essa lenda do futebol europaense. Verdade. Grande craque, esse grande ser humano. E olha, Marcelo. Sim. Dançar muito, Marco Antônio, só a camisa dançando lá no Santo Antônio. Rapaz, legal. Eu já vi ele dançando lá. É mesmo, Marcelo. É um dançarino daquelas de primeira. Legal. É de vossa. Tá vendo só aí o depoimento dos craques, né? Marco Antônio aí. Muito obrigado aí, Nerivaldo. Olha, logo, logo, você vai ser convidado pra debater aqui. Homenageado. Logo, logo. Ou no Copão, ou no História do Futebol Europaense. Beleza, meu amigo? Te agradeço pelo seu depoimento. Estou à disposição, meu amigo Francisco. Estou à disposição, como sempre. Você é o cara que revolucionou o nosso futebol. Não deixou, está resgatando, não deixando cair esquecimento grandes craques como o Marco Antônio, que está aí hoje, o Marinho Macapá, que participou semana passada, e outros demais. E aproveitando, aproveitando aí, Nerivaldo, já dessa deixa, estádio Glicero Marques aí, Nerivaldo. Tema, né? Ultimamente, tema é no futebol amapaense, Glicero Marques e Nerivaldo. O que é que você pode falar desse palco, desse teatro? Como diz o nosso amigo Aldemir França, o teatro, é o Nego lá de Belém. O que é que você pode falar do nosso estádio, Nerivaldo? Olha, França, eu que moro praticamente dentro do Guiceirão e acompanho o futebol lá, acho que desde 70, até antes. Eu já ia com o papai. E eu passo todo dia aí. Agora fizeram um portão, um buraco ali para o Antônio Peixe de Carvalho. Entra a obra, estão mexendo lá. Eu passo olhando lá. O mar tomou conta do gramado. E não sei o que estão fazendo lá, que ninguém... Eu sei que o desprezo é total. O portão lá da banda do Pró-Socorro, daquele usando o Pró-Socorro, está para cair. Racharam, bateram, um caminhão batalho lá. O caminhão, o muro está todo rachado. E o gramado, eu olho quando eu passo lá por trás. Tem uma... Tem vez que eu vou caminhada aí no lado do estádio. E fizeram um portão ali, o Antônio Peixe de Carvalho, que entra em um caminhão para lá. E o Glicerão, o Mato, tomou de conta. Até amanhã que eu for caminhar amanhã por lá, eu vou bater uma foto e mandar para vocês. E eu vejo o pessoal trabalhando lá. Mas é do lado aqui, do lado daquela escola. Tem a escola Guíta para ali. Estão mexendo para ali. E por lá, o gramado... Viu, Nervando? Não tem nada. Viu, Nervando? Nós já postamos dentro do histórico do futebol paense as fotos atuais do Glicerão Marques. Já postamos lá. Eu já vi o Mato de uma gota. Verdade. E olha só, Nervaldo. Aqui, deixa eu ver aqui, quem mandou um recado para ti aqui. Olha, o Germano Thiago. Abraço no meu primo, Nervaldo. Olha, Germano Thiago. Mandando um abraço para você, Nervaldo. Prazer, o cracaço, o Thiaguinho, craque. Jogou nos três grandes de Belém. E eu tive o prazer de jogar com o Thiago no Dependentes e no Ipiranga. E, independente de futebol fora de campo, é um ser humano, gente boa demais. E está se guardando, que é muito importante também, como nós todos, por causa da Covid. Verdade, com certeza. Nós estaremos jogando aí pelos gramados da... E o futebol não pode parar, né? Sim, sim, verdade. O Supermaster, 50, não sei o quê, 55, a gente está jogando por aí. É um prazer, meu primo Thiago, um abração. E continue sendo esse craque fora e tende de campo, meu primo. O Vanderlei Cruz, Capixaba, da seleção amapaense de 86. Uma boa noite ao Nervaldo. Olha, Capixaba aí, Nervaldo. Capixaba jogou com nós lá no Macapá. É criado lá no Esporte Clube Macapá. Macapá era uma paz muito forte. Eu me lembro que quando eu cheguei no Macapá, lá já estava no Júnior, o Ney, o Ney, o Ney, o Valdo, tinha... Era Palito, Celso, era Camarão. Era um time mais. Aí eles foram, subiram para o... A gente era do Júnior. Eles eram do Júnior e eram do Juvenil. O Juvenil era treinador pelo Betão. E o Júnior no Macapá era treinador pelo papai. Aí tinha uns que diziam que eu só jogava, ok? Meu pai era o treinador. Aí tinha aquela confiança, né? E isso aí, quando o senhor Luz do Brasil, o Ponte Opa tinha sido o principal, o Ney, o Ney, o Dário. O Dário mora em Setarém hoje, né? Isso. É muito escraque. Aí o nosso Júnior já tinha aí o Sené, tinha a Bein, tinha... O Palito já tinha ido também nessa voca para cima com o Celso, aquele time profissional. E o time do Macapá, o time principal, era quase... Só mexeu o goleiro, era Zequinho, então era Dida, ou então foi... Mas geralmente era Jona, Baraka, bandeirante, Ney, Valdo, Haroldo, Leia, Demi. Aí foi Ney, João de Deus, era Ananísio. Agora era Seda e Pula-Pula, ou João de Deus. Era assim, mexia pouco. Então, às vezes, entrava o Celso no lugar do Léo, ou então o Dário. Mas era o time que jogou quase 10 anos junto esse time no Macapá. Legal. Aí a gente, quando a gente começava a despontar, a gente saía, né, pô? Pra não ser reserva a vida toda, o Neyvaldo não pegava três cartão amarelo. Não ia expulso, não ia jogar quatro. Verdade. O Duda Lopes, o Duda Lopes, Ney, Neyvaldo, Neyvaldo, monstro do futebol. Olha aí, o Duda Lopes, monstro do futebol, olha aí. Nosso amigo Duda, lá do Jari, né, pô? Não, é o Duda Lopes, não sei se é do Jari, é Duda Lopes esse. Não sei se é do Jari. Duda Lopes. É o Duda, né? Não sei se é o Duda, eu acho que não, não é o Duda do Jari. Eu creio que não. Ah, não é o Duda, não é o Duda. Não. E o Mário Sérgio, esse tu conhece. Abraço, nego. Grande, multicampeão. Olha aí, nosso Mário Sérgio. Ô, o Mário Sérgio, eu vi um elogio do Mário, um cracaço. O Mário eu conheço desde criança, desde já, sempre foi craque. E às vezes eu vi até uma foto, ele recebendo uma homenagem da garota. E o Mário era fora de série, um jogador sensacional. Foi dos poucos que foi pra Belém estudar e se manteve no ritmo. Voltou, voltou bem. Grande engenheiro. Pois eu conheci, pois eu conheci que foram pra Belém e voltaram pra estudar, o Mário sempre foi um craque. E o Maneca também voltou pro trem e jogou demais, muito mais que no Ipiranga. E o Maneca voltou de Belém melhor até quando ele foi. E o Mário Sérgio era fora de série, um cracaço. Verdade. São craques precoces. Mário Sérgio, Roberto Fugetinho. Longe, né, do futebol, por causa da Covid, né? Daqui a pouco eu vou ligar pro Roberto Fugetinho. Me aguarda aí, Roberto. Craques precoces. Roberto Fugetinho, Mário Sérgio. São lendas, amigo. Olha essa outra lenda aí, Nerivaldo. Se lembra aí. Dóris, meu amigo. Dóris Barbosa. Meu amigo Nerivaldo, lateral esquerdo. Das melhores da posição. Jogava muito. O Dóris tá no Jari. Mas sempre ele vem aqui em Macapaz e joga uma pelada com nós na Academia 20. Dóris, Mara, Geleco. Aquela galera. O Dóris foi meu vizinho aqui. Dóris reside no coração. O Dóris reside no coração. Ah, o Dóris. Porque ele fica nessa ponte aérea. É. Coração, Jari, Jari. Legal. Coração, Macapaz. Mas o Dóris veio no Cracasso também. Jogou em Manaus, né? Jogou em Santarém. Jogou em... Jogou no Mapa Club. Jogou na Guiana Francesa. Jogou na Bolívia. É. Logo, logo. Conversei com o Dóris hoje. Logo, logo. A gente vai fazer uma live com o Dóris. Capão da Amazônia pelo Atlético Acreano, né? Olha aqui o Roberto Soares. Roberto Foguetinho. Grande negro. Meu irmãozinho de tantas jornadas e muitas conquistas. Cracasso da lateral esquerda. Eterno latera. Olha aí o nosso Roberto Foguetinho, meu amigo. Foguetinho é um irmão, é um amigo, é um companheirão, moço. Nós estamos com saudade da nossa pelada da Academia 20. Ela termina, tem aquele bate-papo, vê de quando a gente faz um churrasquinho. A galera que gosta toma uma cerveja, mas o papo é muito bom. Legal. Mas logo, logo nós estaremos reencontrados na Academia 20, na parte do Vitória e Galeani. E a amizade é muito antiga. Essa é a nossa amizade aí do bairro do trem. É amizade de mais de 50 anos, essa galera todinha aí. Obrigado. Então tá, meu amigo, Nerivaldo Multicampeão. Cinco vezes campeão do Copom na Amazônia. Logo, logo a gente vai estar com você em homenagens aí. Conto com você, tá bom, meu amigo? Uma boa noite pra você. Boa noite, pra ser. É um prazer. Um abraço aos amigos que estão participando aí do Atalai. E um abração pro nosso amigo Marco Antônio. E fique com Deus. Obrigado. Obrigado. Tá aí o nosso craque. Nerivaldo, meu amigo. Valeu, Nerivaldo. Um abraço aí. Nerivaldo, na sua residência no bairro do trem. Como ele falou, mora dentro quase do estádio gigante da favela. O nosso Glicerão. Vou ligar agora pro nosso craque. Roberto Foguetinho, amigo. Essa lenda do nosso futebol. O nosso último entrevistado de hoje. E logo, logo a gente vai trazer outras lendas, pessoal. Outras lendas. Esse bate-papo. Pode mandar mensagem aí, pessoal. Vamos ligar aqui pro nosso craque Roberto Foguetinho. Esse conhece. Boa noite, meu amigo craque Roberto Foguetinho. Você está ao vivo, dentro do história do futebol mapaense. Nosso homenageado hoje, Roberto Foguetinho. Nosso Roberto Soares. Roberto Foguetinho. É o nosso amigo, cracaço de bola, Marco Antônio. Conhece essa lenda aí, Roberto Foguetinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Francelmo. Falar de Marco Antônio é falar de craque, né? É uma família de craque. Marco Antônio foi um jogador polivalente, né? Atuou em várias posições. Isso é difícil no futebol de hoje que vivemos. Mas o cara foi um excelente centroavante, uma arrancada fantástica. Por alto, por cima, ele era cruel, meu irmão. Meteu em cima, ele estava lá e fazia gol e tudo quanto era jeito. Grande Marco Antônio. Tive também o prazer e a felicidade de ser comandado por ele. Quando eu estava no treino esportivo do clube, ele foi meu treinador. Olha só, uma pergunta aqui na nossa live, Roberto. Legal, essa interação que a gente faz com atletas, lendas, né? Uma lenda, meu amigo. Roberto Foguetinho. Joaquim Gibson Machado Gibson. Pergunta a idade do Roberto. Olha aí, Roberto, essa pergunta. Maldosa essa pergunta? Rapaz, esse negócio de idade, esses caras pegam no meu pé. Há muito tempo. Verdade, né? É, só me questionando a minha idade. Eu estou com 62, agora em junho vou fazer 63 anos, né? Graças a Deus, com muita saúde, muita paz. Eu chego a dizer, a responder para eles, que eu fui craque precoce. Exatamente. É verdade. É verdade. Eu comecei cedo para jogar futebol, joguei com pessoas antigas. Incerrei a minha carreira jogando com uma geração também muito nova, como o Jardel, como o Bruno Piraca, como o Babito. Vários jogadores, sabe? E isso eu agradeço muitas vezes por ele me proporcionar toda essa vontade e essa vitalidade de ainda estar atuando no meio da nossa categoria, que hoje em dia se chama Super Master. Beleza, tá aí, legal. E, Roberto, alguma pergunta mais aqui? A Demi França, Cacá, ele não vai dizer, mas acho que é 35. Aí o nosso craque é o Demi França. O Mário Sérgio, um abraço ao meu irmão e companheiro Roberto, o craque mais longevo do futebol. Bom, rapazes, olha aí, Roberto, os craques aí, cirurgiando aí. Muito gratificante, França. Muito gratificante as palavras, tanto do Ademir como do meu irmãozinho Mário Sérgio, cara. Rapaz, Mário Sérgio, além de ser um cracaço de bola, um bom caráter, uma pessoa que dispensa qualquer comentário, sabe? Tivemos a felicidade de jogarmos junto, não só nos clubes, como na seleção também. Acho que Deus colocou esse cara na minha vida, cara, pra gente ganhar muita coisa e nós ganhamos. Agradecemos a Deus por tudo que nós conquistamos. Mário Sérgio é um cara que diferenciava, um cara que enxergava a pessoa onde a gente não enxergava. Eu sempre falo isso. Uma brechinha que tira e deixava na cara do gol. E, rapaz, fantástico, fantástico. E, França, além do mais, França, eu queria te parabenizar, velho, por mais desse gol de placa que tu tá fazendo, cara. Obrigado, meu amigo. Buscando ao vivo, os craques do passado, homenageando o Marco Antônio, ainda pouco ali uma mensagem do Trevisani, cara, que tá lá em Vitória e tá... Vou ligar daqui a pouco pro Trevisani. O Aldemir me falou aqui que o telefone dele já está carregado. Vou ligar pra gente finalizar com o Trevisani daqui a pouco, certo? Continue aí, Roberto. Grande Marco Antônio, né? E, Roberto, essa figura, né? Esse craque do nosso futebol, como o pessoal já falou, polivalente, várias funções ali, atleta, né? E, além do mais, além de ser um grande craque de bola, um bom jogador, excelente jogador, é uma pessoa aqui também que dispensa comentários, sabe? Um cara do bem, um cara que todo mundo gosta, sabe? Onde ele chega, é um cara muito educado, cara. Foi meu treinador também. Poxa, isso daí, cara. E vendo essa homenagem agora, justíssima, viu, Francisco? Justíssima homenagem a um grande jogador do futebol, parece um grande craque, cara. Você está de parabéns por tudo que você vem fazendo, cara. Eu não canso de te eludiar. Verdade, você... Porque você está buscando umas coisas, assim, que estavam esquecidas, sabe? Estavam esquecidas e você, com a sua capacidade, com a sua dedicação, você está buscando... Obrigado, Inésio. Estão funcionando as coisas que estavam esquecidas. Que legal, cara. Eu só peço que Deus continue te eliminando. Que você continue fazendo isso. Amém, eu também. Mas o que me inspira são vocês. Pelo Master, aí a gente... Eu já falei, eu nasci no futebol, meu amigo. Fui para o lado de ser professor. Tentei entrar no rádio, mas devido às dificuldades. Mas eu assistia, eu via a Bola é Nossa, a TV Mapá, a Rádio Nacional. Foi a minha escola. E vi vocês, você, Copão da Amazônia, meu amigo, pelo trem. Então, pedi muito. E hoje, retribuo dessa forma. Porque isso me incomodava muito de não ter nada escrito, cara. E o tempo ia passando e nada, cara. Vou ter que fazer alguma coisa. Tive que ir para campo. Está aí. E eu agradeço a vocês. Agradeço a vocês por esse trabalho. Hoje faço parte da imprensa esportiva. Agradeço ao Tarciso Franco, ao Carlos Brito, ao Palito. O meu amigo, o nosso popstar do Bolero, que na época até me convidou. Mas vocês são lendas, meu. Eu agradeço. Vocês são os atores principais. Caramba, cara. A humildade é o maior tesouro que o ser humano tem. E você mostrou agora, mais uma vez. Claro, meu irmão. Isso dali é você dizer que é nós, que nada, cara. É você que está nos proporcionando isso. Agradecer somos nós pelo que você está fazendo, cara. Muita coisa boa vem por aí. Muita coisa boa. E logo, logo, nós vamos te convidar. Você vai ser o homenageado, meu amigo. Nós vamos preparar. Muita coisa boa pela frente aí. Isso é... São relíquias, meu amigo. São arquivos que vão entrar para a história do nosso futebol, de Copom da Amazônia. Bacana. A pandemia, ela não foi bacana. Todo mundo sabe. Mas, por um lado, ela trouxe essa socialização. Olha aqui, nós. Quem diria que a gente estaria falando de futebol? Pense dessa forma em redes sociais. Não é verdade, craque Roberto Fugitinho? Com certeza, Francesco. Com certeza. É um gol de placa, cara. Um gol memorável. Que vai ficar marcado também. Você e você vai ficar marcado também na história do futebol. Por tudo que você está fazendo, né, cara. Fazendo todas as suas homenagens. Homenageando tantos craques. Porque há muito tempo, ninguém nem se falava, cara. Isso aí é fantástico. Não tem preço que pague. Você é um cara iluminado. Posso dizer assim... Obrigado, amém. Obrigado aí, Roberto. Obrigado. Deus se colocou para que você fizesse isso aí. Eu acho que é um dom, realmente. É verdade. Eu agradeço, cara. Olha, gosto de fazer isso. Futebol mapaense. Principalmente história... Eu sou um cara nostálgico. Eu sou nostálgico, cara. Eu gosto. Me incomoda muito quando eu vejo um craque ali... Sem falar nada. Eu vou lá e mexo. Eu escrevo, cara. Não pode. Nós temos que resgatar. A história do futebol mapaense é isso. É o resgate do nosso futebol áureo. Como diz o nosso amigo Aníbal Sérgio... Futebol é excelência. Obrigado, viu, Roberto? Pode finalizar aí. Obrigado, viu? Finaliza aí a sua participação, o seu depoimento. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço muito por essa entrevista aí, por falar pra todos aí, de reviver meu amigo negro, né, que a gente não se vê aí, rapá. Temos tempo aí por causa dessa pandemia, pelas palavras do Mário Sérgio, da minha França, cara. E não esquecer também de homenagear a esse grande jogador, esse grande centroavante que foi o Marco Antônio. Um abraço. Fica com Deus. Tá, mais uma. Olha só uma pergunta aqui pra gente finalizar aí, Roberto. Tá chegando aqui a mensagem aqui, né? O Joaquim Gilson ainda, Machado. Eu acho que ele chegou a jogar no Dente de Leite do União, é verdade aí, Roberto? Tu chegou a jogar no Dente de Leite do União Esporte Clube, do Oberol? Não, eu cheguei a jogar no Dente de Leite do Ipiranga Clube. Na verdade, eu sou o primeiro esportivo clube, todo mundo sabe. É meu time de coração, mas o primeiro clube que eu vesti a camisa foi do Ipiranga, quando Dente de Leite, no tempo da Jote. Legal, bacana. Tá aí. Tá aí. Ouvimos os depoimentos desse craque, dessa lenda, meu amigo. Mais uma vez aí, Roberto. Obrigadão, meu amigo. Uma boa noite. Fique com Deus. Obrigado a você. Que tenha uma noite excelente aí. Que Deus esteja sempre no teu caminho. Amém, meu amigo. Tá aí. Obrigado. Tá aí o grande Roberto Foguetinho. Essa lenda, meu amigo, do futebol. Campeão aí pelo treino esportivo clube, Copo da Amazônia. Grande craque do nosso futebol. Vou ligar agora pra gente finalizar com uma lenda. Antônio Trevisani. Que esteve lá com o Marco Antônio em 72. Santana Esporte Clube, campeão em 72. Eu vou, despedindo aqui do meu amigo Roberto. Eu vou ligar agora pra Vitória, Espírito Santo. Olha só. Antônio Trevisani, meu amigo. Pra gente finalizar aqui o nosso Lendas do Futebol Mapaense. Dentro do História do Futebol Mapaense no Facebook. Boa noite, meu amigo Antônio Trevisani. Estamos ao vivo, meu amigo Antônio Trevisani. Diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Boa noite, meu amigo Trevisani. Boa noite. Boa noite, Francel. E Trevisani, boa noite, meu amigo. Boa noite, Trevisani. Boa noite, meu amigo. Tudo legal aí, Vitória e Trevisani? Legal aí, como é que tá? Tudo bem? Alô, Francel. Oi. Tá me ouvindo bem aí, Francel? Tô ouvindo, tô ouvindo sim. Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar. Tudo legal aí, Vitória e Trevisani? Legal aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo tranquilo. Pra ver mais uma vez. Vou voltar a falar com vocês aí. Legal. Muito bom. Legal. E aí, Trevisani? Hoje, o nosso homenageado, Marco Antônio. Você conhece, meu amigo. Você esteve lá com ele, pelo Santana Esporte Clube. Tá dando interferência. Deu muita interferência aí. Tá dando interferência? Legal. E aí, Trevisani? Hoje, o nosso homenageado, Marco Antônio. Tá dando interferência aqui? Deixa eu ligar novamente. Eu vou desligar. Eu vou ligar novamente para o Trevisani, pra ver se melhora aqui o áudio. Ligar novamente aqui. São pontuamente Macapá, 8 horas e 36 minutos. Dá pra ouvir agora aí, Trevisani? Tá bom agora? Tá, legal. Beleza. Vamos falar aqui ao vivo com o nosso amigo Antônio Trevisani, esse craque do nosso futebol, o companheiro do passado, Trevisani. E, Trevisani, nosso homenageado hoje, Marco Antônio, essa lenda, foi campeão com você no Santana Esporte Clube em 72. O que é que você pode falar dessa lenda aí, Trevisani? Marco Antônio. Obrigado. Futebol, feliz do passado, Trevisani. Primeiramente, boa noite, Francelmo. Foi um grande prazer falar com você, meu amigo. Marco Antônio. Obrigado, Eita. Obrigado, Trevisani. Eu que agradeço. O Trevisani tá lá em Vitória. O Marco Antônio foi meu parceiro na Santana. A gente fazia dupla de ataque. Obrigado, Trevisani. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E falou um pouco sobre o Marco Antônio aí. O Marco Antônio, nós jogamos juntos no Santana durante muitos anos. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos meus parceiros mais perfeitos com quem eu joguei. A gente se entendia, até pelo olhar a gente se entendia. Certo. O Marco Antônio, além de ser um excelente jogador de futebol, como ser humano, é uma figura sensacional, uma pessoa espetacular. Ele era um atleta completo, né, Trevisani. Sem dúvida nenhuma, rapaz. Além de ser um excelente centroavante, ele era um jogador corinja. Na época a gente chamava de corinja, né, o cara versátil. Jogava em outras posições. Mas, como centroavante, era espetacular. A gente, nós fizemos, eu fiz um gol uma vez, jogo contra o Guaraní, lá no Augusto Antunes, que ficou marcado na história, rapaz. Um dos gols mais bonitos do que já aconteceu no estádio Augusto Antunes. Nós fizemos uma tabelinha de cabeça. Eu e o Marco Antônio trocando a bola de cabeça. Até eu finalizar, já dentro da grande área, e fazer o gol. Olha uma pergunta aqui, Trevisani. Trevisani, nós estamos falando que essa lenda viva do nosso futebol, Antônio Trevisani, diretamente traz vitória no Espírito Santo. Olha essa pergunta aqui para o Trevisani aqui. Pergunta para o Trevisani se ele jogou com o Cremildo do Santana. É o Joaquim Gibson que está fazendo a pergunta. Quando que essa lenda viva do nosso futebol, eu ficava com o Cremildo, eu ficava com o Cremildo do nosso futebol. Essa pergunta aqui do Tão Zé, é... Pergunta para o Trevisani se ele jogou com o Cremildo do Santana. É o Joaquim Gibson que estava fazendo a pergunta. O que é o Cremildo? É... O Cremildo é de outra geração. Eu realmente cheguei... Quando eu comecei a jogar, quando eu saí da escolinha de futebol do Santana, estava entrando no time titular, o Trevisani estava encerrando a carreira. Ainda cheguei a jogar junto com ele, mas eu já no final de carreira e eu começando a minha carreira. Ah, legal. Olha a outra pergunta aqui, do craque Mário Sérgio Trevisani. Trevisani foi o meu grande ídolo no futebol no meu país. Um grande abraço e paz para ele. Olha aí, Mário Sérgio. Uma outra aqui, do craque Mário Sérgio Trevisani. Um grande abraço e paz para ele. Muito obrigado, meu amigão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, Mauro Sérgio. Abração. Uma outra aqui, Trevisan. Olha a outra aqui. Outra pergunta do nosso cara aqui, Roberto Foguetinho. Que legal ver essa fera, Antônio Trevisan, meu ídolo. Sou super fã dessa lenda vila do futebol rompanhense. Roberto Foguetinho. Obrigado, Roberto. Foguetinho. Muito obrigado, meu amigão. Grande abraço. Trevisan, olha só. Estádio Glicério Marques, Trevisan. É a pauta do momento. Obrigado, Roberto Foguetinho. Grande abraço, meu amigão. Muito obrigado. Grande abraço. Legal, tá aí. Trevisan, vou pegar aqui um depoimento seu sobre o estádio Glicério Marques. Essas mudanças que estão ocorrendo lá no estádio. Essas revitalizações, revitalizações que estão ocorrendo lá dentro do estádio. Você concorda, Eterizani, com essas mudanças que estão ocorrendo desconfigurando o nosso palco municipal? Essas mudanças que estão ocorrendo lá no estádio, essa revitalização, a gente está e eu já... Ô, Francelmo, eu já há bastante tempo venho falando sobre isso, o que está acontecendo com o estádio Glicério Marques. Já pedi várias vezes para as autoridades competentes para que tenha cuidado, tenha uma atenção especial com o estádio Glicério Marques, porque aí está gravada a história do futebol mapaense. Muitos jogadores do passado, todos nós, construímos parte da nossa história ali dentro do Glicério Marques. Então, abandonar o Glicério Marques do jeito que se encontra ou qualquer mudança que mude a configuração do estádio é apagar, é passar uma borracha, passar uma borracha, apagar a história do futebol mapaense, apagar a história que nós construímos por muitos e muitos anos. Então, eu peço às autoridades competentes que tenham um carinho especial com o estádio Glicério Marques. Legal. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Se tem alguma pergunta... É, certo. Legal. Muito obrigado, Trevisani, pelo seu depoimento e logo, logo, nós vamos convidar você a participar aqui. Você vai ser homenageado. Logo, logo, nós vamos parar um pouco da tua história no futebol mapaense, pelo Santana Clube, que foi o clube que você jogou. E logo, logo, a gente vai fazer essa homenagem com você. E o pessoal vai gostar. Vai gostar. E vai ser muito legal. Em breve, você está sendo convidado a participar do nosso Lendas do Futebol mapaense, meu amigo, diretamente aí de Vitória. muito obrigado, meu amigo Trevisani. E o pessoal vai gostar. É, vai gostar. Vai ser muito legal. É, vai ser muito legal. É, vai participar do nosso Lendas do Futebol mapaense, diretamente aí. Muito obrigado, meu amigo Trevisani. Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez e que Deus te ilumine sempre para que você te dê muita saúde e para que você continue com essa essa iniciativa espetacular que você sua de resgatar o futebol mapaense do passado. Um grande abraço, meu amizão. Conte sempre comigo aí quando precisar. Tá certo. Tá aí, olha, palavras do craque Trevisani. essa lenda do nosso futebol, lenda do Santana Clube, futebol áureo, né? Agradeço pelo depoimento do Trevisani diretamente lá de Vitória, né? E agradeço também ao pessoal, aos amigos do Facebook, aos craques, aos membros, aos torcedores do futebol áureo do nosso passado. E a gente vai finalizando por aqui e logo logo a gente vai voltar. Sexta-feira nós temos uma entrevista com o craque Marinho Macapá, Marinho Macapá, pelo Copão da Amazônia, lá no Facebook Copão da Amazônia, nós vamos ter uma entrevista com, já estou adiantando aqui, sexta-feira, 19 horas, dentro do Copão da Amazônia, Marinho Macapá, esse craque do nosso futebol, vai falar um pouco da história de Copão e do futebol mapaense também. E a gente vai finalizar aqui com essa música aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Copão da Amazônia, Pega a camisa, desce o seu, valeu, valeu, valeu Pega a camisa, desce o seu, valeu, valeu, valeu Pega a camisa, desce o seu, valeu, valeu, valeu Seus acabam com o médico, que esse time está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o ar Montaram muito fogo e sopraram furacão Que não saiu do chão, desculpe seus agados Serra uma palhinha na sua fogueira E se não fosse a força desse pau, pereira Tem um frango assado lá na janela do reão Mas não tem nada não, cuidado seus agados O garoto do mar está muito nervoso E esse pericão fica perigoso Parece que despeza desse pai não vai Quando não cai É a camisa desta seleção Essa é a camisa dele Quem é que vai no lugar dele? Essa é a camisa dele Quem é que vai no lugar dele? Todo seu agado A crítica que passa é pura brincadeira Espírito de humor se dá na zimeira A turma está sorrindo para nós